O texto base de hoje é Lucas, capítulo 6, do versículo 41 ao 49. A continuação, o Sermão da Montanha. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho? Não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vendimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não a pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruínas daquela casa. Amém? Então nós vemos aqui hoje, a continuação do sermão da montanha. Então nós vemos no início do texto, que Jesus disse que não é pra eu tirar o argueiro que está no olho do meu irmão, que primeiro é pra eu tirar a trave que está no meu olho. Então o que eu aprendo aqui com Jesus? O que Jesus está me ensinando, é que primeiro eu tenho que cuidar da minha vida. Em primeiro lugar, a minha luta maior tem que ser com o meu próprio eu. Eu tenho que lutar comigo mesma, pra eu ser uma pessoa melhor. Então é isso que eu aprendo com Jesus aqui. Que primeiro é pra eu cuidar de mim, das minhas falhas, pra depois eu querer cuidar do meu irmão. Então Jesus nos ensina que hoje a lição que nós aprendemos com Jesus, é que em primeiro lugar, a minha luta maior é comigo mesmo. É de eu vencer as minhas fraquezas, é de eu se fortalecer pra não cair nos mesmos erros, pra eu não cair nos mesmos pecados. Então primeiro eu melhorar eu como pessoa, eu buscar melhorar eu como pessoa. Quando eu ser uma pessoa melhor, eu vou poder cuidar do meu irmão com mais amor. Eu vou ter mais carinho pra falar com o meu irmão, pra cuidar se ele estiver falhando. Então o que eu aprendo com Jesus, é que em primeiro lugar eu tenho que focar em mim, cuidar de mim, ser uma pessoa melhor. Então a minha luta não é contra pessoas, a minha luta é comigo mesma pra ser uma pessoa melhor. Aí sim eu posso ajudar o próximo, mas eu vou ajudar com amor, porque a partir do momento que a gente gasta tempo cuidando da nossa vida, sabendo que todos nós temos fraqueza, todos nós podemos falhar, eu vou cuidar do meu irmão com mais amor. Eu vou ter mais amor pra dar. Continuando no texto, Jesus diz que toda árvore boa dá bom fruto e toda árvore má dá mau fruto. Que a gente não pode colher figos dos espinheiros e não vendemos uvas dos abróleos. A uva dá uva. Então Jesus está nos ensinando aqui que a árvore boa, ela dá bom fruto. Quem é a árvore que Jesus está comparando aqui? Essa árvore somos nós. Nós que somos essas árvores que Jesus está comparando no texto. Então Jesus está querendo dizer que se eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa boa, eu não posso dar mau fruto. Eu tenho que dar bom fruto, que não tem como eu ser uma pessoa boa e dar mau fruto. Se eu estou dando mau fruto, é sinal que o meu coração está cheio de coisas erradas. Continuando no texto, ele diz que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Tu está saindo coisas ruins da minha boca? É sinal que o meu coração tem coisas ruins dentro dele. Então eu tenho que cuidar de limpar o meu coração. Aí aqui nós voltamos no início do texto. Que eu cuidar de mim, eu cuidar de limpar o meu coração. Para depois eu querer cuidar do próximo. O que sai da minha boca, se eu sou uma pessoa boa, o que sai da minha boca tem que ser coisas boas. Tem que ser coisas positivas. Tem que ser amor em vez de ódio. Tem que ser luz em vez de trevas. Então eu tenho que cuidar com o que sai da minha boca. Se está saindo coisas que não são boas da minha boca, é sinal que o meu coração está contaminado. Então por isso que Jesus, ele nos enfatiza aqui, para eu focar em primeiro lugar de cuidar de mim. Porque a partir do momento que eu formo uma boa árvore que dá bom fruto, através do meu fruto eu vou impactar outras vidas. Através do meu fruto eu vou poder impactar a vida do meu irmão que está tendo maus frutos. Então por isso que eu tenho que gastar mais tempo cuidando da minha vida, cuidando de limpar o meu coração. Para aí sim eu querer cuidar da vida do meu irmão. É melhor eu mostrar um bom testemunho do que eu gastar tempo falando se eu tenho um mau testemunho. Então Jesus diz aqui que o bom homem tira coisas boas do tesouro do coração. E o mau tira o mau. Então o lugar que eu tenho que cuidar é cuidar de limpar o meu coração. E saber que dentro do meu coração tem só coisas boas, coisas sadias, coisa que vai edificar outras vidas. E continuando no texto Jesus diz. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Continuando ele diz, no versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. Então todas as pessoas que vão até Jesus, ouvem a palavra de Jesus e observam, e fazem o que Jesus diz. Então aqui eu tenho mais uma grande lição com Jesus. Que não adianta eu ouvir a palavra de Jesus e se eu não praticar. Eu não fazer o que Jesus diz. Eu não observar o que Jesus diz. Observar é a mesma coisa que praticar. Então se eu ouço o que Jesus diz e eu não pratico, eu só ouço, só escuto por um ouvido e solto pelo outro. Não está edificando a minha vida, não está transformando a minha vida. E para a palavra de Jesus, para ela valer mesmo, ela tem que edificar a minha vida. Ela tem que transformar a minha vida. Ela tem que me transformar em uma pessoa melhor. Então a lição que eu aprendo aqui com Jesus é que não basta só eu ir até Jesus, mas eu tenho que ir até Jesus e ouvir a palavra dele e praticar o que ele ensina. Aí sim eu vou ser transformada. Aí ele diz quem é semelhante àquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus e as observa e no finalzinho do versículo 46, né? E faz o que ele diz. Ele diz que é semelhante a um homem que cava bem fundo e coloca o alicerce da casa direto na rocha. Essa casa ela é edificada na rocha. Então que vem a corrente, vem o vento forte e não abala a estrutura dessa casa. Então isso é semelhante ao homem que ouve a palavra de Jesus e pratica. Que ouve a palavra de Jesus e guarda o que Jesus ensina no seu coração. Mas ele vive em obediência, faz o que Jesus faz. E ele fala aquela pessoa que ouve a palavra de Jesus, mas não observa, não faz o que Jesus manda. É semelhante a uma pessoa que constrói a casa em cima da terra. Que vem a corrente, vem o vento e abala a estrutura daquela casa. Aquela casa cai e grande é a ruína daquela casa. Grande é a ruína da pessoa. Porque essa casa que Jesus está falando é a casa, o nosso corpo, a nossa vida. Que Jesus está dizendo, essa casa. Então quando eu busco observar o que Jesus ensina. Eu busco a viver o que Jesus ensina. Eu sou como uma casa edificada na rocha que é Jesus. A minha vida é transformada. Agora voltando, então esse texto tem toda uma ligação. Agora voltando no início do texto. A partir do momento que eu ouço o que Jesus ensina. Que eu guardo o que ele ensina. Que eu busco a praticar o que ele ensina. A palavra de Jesus. Eu vou ser uma árvore que dá bom fruto. O meu coração vai estar limpo, vai estar cheio de coisas boas. Então eu vou ser uma árvore que dá bom fruto. Eu vou ser uma casa edificada na rocha que é Jesus. Então eu sou uma árvore boa. Então se eu sou uma árvore boa. Eu estou cuidando. Em primeiro lugar eu estou cuidando. De tirar a trave que está do meu olho. Eu estou cuidando da minha vida. Para aí sim eu poder impactar outras vidas. Para aí sim eu poder ajudar o próximo. Ajudar o meu irmão. Então tem toda uma ligação esse texto. Que a partir do momento que eu busco a viver em obediência a Deus. A observar a palavra de Jesus. A observar os ensinamentos de Jesus. Eu estou cuidando da minha vida. Eu estou edificando a minha casa na rocha. Eu estou limpando o meu coração. O bom tesouro do meu coração. Sai coisas boas. E a partir do momento que da minha boca sair coisas boas. Eu vou transformar muito mais a vida do meu irmão. Do que eu chegar nele sem nenhuma experiência. Sem nenhum embasamento. Sem nenhum conhecimento. E falar para ele. O meu irmão pode ficar bravo comigo. Com raiva de mim. Então eu não vou edificar a vida do meu irmão. Agora a partir do momento que eu busco a viver em obediência. Eu busco a praticar o que Jesus ensina. Eu busco observar os ensinamentos de Jesus. Eu estou cuidando de tirar tudo aquilo que está errado no meu coração. Eu estou limpando o meu coração. Como Jesus cita no início do texto. Limpando o meu olho. Para aí sim eu poder ver melhor. Para ajudar o meu próximo. Mas aí meu coração vai estar cheio de amor. Cheio de compaixão. Cheio de gentileza. Cheio de humildade. Porque eu estou ali para servir. Então eu vou servir o meu irmão. Eu vou impactar o meu irmão. Então o meu irmão vai ser transformado. Porque a minha vida está sendo um testemunho vivo. A minha vida tem transformação na minha vida. É maravilhoso quando a gente começa a aprender com Jesus. Ver como ele ensina com autoridade. E como a gente tira grandes lições desse texto. Que Jesus compara a árvore com a minha vida. Que ele compara a casa com a minha vida. É maravilhoso a gente aprender com ele. Porque é um ensinamento que é claro. É fácil de compreender. A palavra de Deus não é difícil de compreender. Quando a gente olha, a gente observa. A gente busca meditar sobre ela. O que o Espírito Santo quer dizer através daquela palavra. Então ela vem fortalecer. Ela vem nos ensinar. Que as grandes lições desse texto. É que nós temos que em primeiro lugar. cuidar da nossa vida. Cuidar de limpar o nosso coração. Para nós podermos ser uma árvore boa. Que dá bom fruto. Que o que sai da nossa boca. É o que está dentro do bom tesouro do nosso coração. E que nós podemos ser a casa firmada na rocha que é Jesus Cristo. Senhor Jesus, abençoe a sua vida. Ilumine o seu coração. Que você possa olhar para dentro de si mesma. Que você possa limpar o seu coração. E ter uma vida transformada por esse amor maravilhoso de Jesus. Que a paz de Jesus. Que a graça de Jesus alcance a sua vida. Que você possa ser uma nova pessoa em Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém.